Oi, você conhece os termos economia prateada e cultura jovem cêntrica? Essas e outras expressões estão surgindo no mercado quando falamos de pessoas com mais de 50 anos. Hoje o assunto é o lançamento do glossário Longevidade. Esse novo glossário é um guia prático para o mercado, a mídia, a sociedade e profissionais interessados e entender mais sobre o envelhecimento inevitável e o potente mercado da população 50 a mais. O material conta com 103 definições listadas de A a Z e contempla termos técnicos, expressões coloquiais e palavras, sejam elas estrangeiras ou não, sobre os diferentes fenômenos associados ao envelhecimento. Por exemplo, a gerontolescência é o período entre a vida adulta e a velhice. Para baixar o guia, acesse cinzapoderoso.blog e olha que é de graça! A iniciativa foi lançada no dia 17 de maio em uma live no canal de YouTube da Tim em parceria com o Hub Mulher e o Deloitte e visa combater o etarismo e a velhofobia. Tchau, tchau!